Será realizada em dezembro, aqui em Brasília, a terceira Conferência Nacional de Juventude. A ideia é ampliar os espaços de participação dos jovens. Maria das Neves, de 27 anos, estuda História na Universidade Federal do Amazonas. Ela faz parte da União Brasileira de Mulheres, um movimento social que luta pelos direitos femininos. Ela veio à Brasília para o lançamento, nesta quinta-feira, da terceira Conferência Nacional de Juventude. A conferência é um instrumento importante de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. E nós precisamos reforçar a necessidade de cada vez mais esses diálogos serem permanentes. Não só durante a conferência, mas durante todo o ano e durante a gestão dos governos municipais, estaduais e do governo nacional. A terceira Conferência Nacional de Juventude tem como tema as várias formas de mudar o Brasil. Para o secretário nacional de juventude, a ideia é ampliar a participação dos jovens e reconhecer a diversidade de expressões. Nós queremos reconhecer na Conferência Nacional de Juventude as práticas políticas de jovens que muitas vezes não são reconhecidas como políticas. A própria inspeção do hip-hop, os saraus de periferia, os movimentos culturais dos quilombos, os movimentos que estão organizados a partir da produção científica, projetos de extensão universitária que precisam ser incorporados, estarem dentro do processo da conferência. Por isso, nós fazemos um movimento de reconhecer esse trabalho que vários jovens empreendem nas periferias, em vários cantos do Brasil. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, com o encontro, o governo quer abrir espaços de diálogo em todos os municípios e convocar a juventude para ajudar a construir um Brasil mais justo. Talvez o chamamento que mais comungue com a nossa expectativa seja um chamamento, que eu diria nada menos, nada menos do que disse Francisco à juventude mundial e à juventude brasileira. Que a juventude brasileira seja revolucionária. Sejam revolucionários, mudem o nosso país, ajudem a mudar o nosso país, ajudem a construir um país mais justo, um país mais solidário, um país cada vez mais igual e cada vez mais fraterno. A primeira Conferência Nacional de Juventude foi realizada em 2008 e a segunda em 2011. Mais de 800 mil jovens participaram dos eventos. A aprovação da PEC da Juventude, a proposta de emenda à Constituição e também do Estatuto da Juventude e o Plano Juventude Viva foram alguns dos resultados das conferências.